Escreve seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Pra você tocar uma versão simplificada de Shot dos Milagres A gente precisa de seis acordes que vai ser E nessa versão simplificada a gente vai tocar ela no ritmo de valsa Que é uma batida pra baixo e duas pra cima Eu vou fazer o Dó pra te mostrar Dó, pronto, foi Novamente E perceba que é bem suave a forma que a gente vai tocar Eu vou tocar a sequência da introdução pra fazer mais sentido esse ritmo de valsa E aqui já fica uma dica Do começo ao fim da música a gente sempre vai fazer um ritmo de valsa pra cada acorde que for aparecendo Então vou fazer a introdução Dó, pronto, foi Mais uma vez Faz comigo Dó, pronto, foi Muito bom Se você conseguiu fazer isso, tá pronto pra tocar a música comigo Então ó, prepara o Dó Vamos lá, vamos tocar ela Ah, e só um detalhe Se você quiser baixar essa cifra Eu coloquei ela em uma outra plataforma junto com outras centenas de músicas Eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários Dá uma olhada lá Então, bora tocar a música Pronto, foi Escreve seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua via Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que este valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Mas peraí, ouço o forró tocando e muita gente aí Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuto o meu coração que bate no compasso das abumba de paixão E pra surdo ouvir, pra cego ouvir Que esse shot faz milagre acontecer E pra surdo ouvir, pra cego ouvir Que esse shot faz milagre acontecer E pra surdo ouvir, pra cego ouvir Que esse shot faz milagre acontecer E pra surdo ouvir, pra cego ouvir Falar massa faz milagre acontecer Escreve seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia E pra surdo ouvir, pra cego ouvir E pra surdo ouvir, pra cego ouvir E a cabeça